Olá pessoal hoje a gente vai é eu vou ensinar vocês a criar uma segunda conta mas eu não vou criar para mim que eu já tenho outro então vamos lá eu tava jogando aqui ganhei o Frank gente a gente vai jogar com Frank hoje agora você vem aqui um conectado se não tiver conectado com conectar conecta lembrei aí você coloca encerrando a sessão confirmar confirmar aí você clica foi Play um toad mas eu não vou fazer isso só você fazer isso que tu já pode vamos lá então então não vai ter só isso então vamos jogar um combate duplo para quem não sabe o José é meu irmão tá é a segunda conta dele a gente vai jogar combate duplo ó lá o açafrão ó vamos lá bota lá o açafrão minha avó ela ela quer que eu coloque um monte de coisa no YouTube só que eu não quero eu tô gravando vou tá aqui no meu lado então não liguem para ela a gentera da vida Sério não liga para ela já eu não liga para ela O Poet é bom, gente Mas ele não é tão bom Ele não é bom pra combate Não sei se ele não é bom Ele não conhece, sério É um macacho E para Para com o Papi Morreu? Morreu? Como eu disse, o Frank não é bom Eu gosto de jogar com ele Ele quase gosta Vamos lá Tá aqui, ó, gente Tá vendo? Ó Pertinho do bloco Vai ficar com 200 e... 2 mil e... E 80 Já dá pra ver ele, ó Tô pertinho dele, gente Eu abri uma caixa grande, gente Eu ganhei o Frank Eu queria ganhar ela É sério Queria muito ganhar ela Mas não ganhei Então, vamos lá Só a gente jogar aqui Vambora Vambora Vai de rosa mesmo Vai de rosa mesmo A rosa é boa Tá, pode ser, Dinita Vambora Pô, eu pensei que ia pegar outra coisa Toma no meio da caixa Trabalhar Trabalhar, gente Vocês não trabalham, não? Eu também, não É desempregado Tô trabalhando agora Agora tem um monte de pão Atrás de mim Morre, pão Pão do caramba Toma Ai, agora tem um monte de pão Atrás de mim Agora o sapão Vai ficar ficando Atrás de mim Ah, meu Deus Pão do caramba Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Gente, eu vou jogar só mais uma partidinha Vambora Vambora Bora lá Ih, outra Bibi Tem uma Bibi aí Cuidado Eu te disse que tinha uma Bibi ali Será que é isso? Eu pensei que ia atacar a Bibi Como assim? Então, gente, vou deixar nos vídeos por aqui Comenta Bibi Deixa o like Deixa o like Compartilha Se inscreve E tchau 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 Tchau